Estou aqui na rua Bela Sintra 359, o apartamento fica no sexto andar. Esse é o corredor do sexto andar, corredor limpo, organizado, patronizado. O prédio é bem cuidadinho, a portaria é virtual. O apartamento é o 63. Da porta de entrada você tem essa visão. Sala em carpete de madeira daqueles antigos, está um pouquinho judiado. A esquerda aqui uma cozinha. A cozinha tem uma janalinha que dá no vão de... Antes, os pés dos antigos tinham um vão de ventilação. Hoje em dia não fazem isso mais. Tem um exaustor ali. Fogão de quatro bocas. Espaço para micro-ondas. Geladeira. É uma frost free, só está um pouquinho suja. A janela da sala dá para dentro do condomínio. Aqui da janela da sala, olhando em direção a porta do quarto. Tem um ventilador de teto na sala. Aqui teria um passaprato da cozinha. Tem um sofá aqui. Olha, tem essa capa aqui. Eu não vou tirar tudo, não. Todas as portas aqui são camarão. Está aqui da banheira, ali do quarto. Banheira. O teto está branquinho, não tem filtração nem mofo. Tem a janelinha também, produto de ventilação. Chuveiro elétrico. Tem esse espelho aqui. A porta do quarto também é camarão. As portas bonitas. Aqui é o quarto. O quarto é grande. Tem ventilador de teto. Tem esse guarda-roupa sem porta. Tem uma TV lá em cima. Vamos ver se isso funciona. Aqui tem um espaço para trabalhar ou estudar. Aqui tem um espaço para trabalhar ou estudar. Aqui é a varandinha. Aqui sai. Aqui a vista é para a Bela Sintra. Aqui é a Bela Sintra. Ali é a Pedro Tax. Aqui você está no meio das estações Consolação Paulista e Lianópolis Mackenzie, tanto que vai subir como descer vai dar a mesma coisa, embora que agora fizeram uma entrada aqui pela Bela Sintra, eu acho que pela Consolação aqui fica mais próxima, aí aqui na varandinha tem um varal de teto, tem uma máquina que está bem empoeirada, tanque, essa cadeira aqui está bem judiada também, o apartamento está bem empoeirado, tá? Retornando à sala, finalizando o vídeo, qualquer dúvida é só você passar no zap. Tchau. 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 Tchau.